Prosseguindo aqui a leitura do livro de minha autoria, Quebra da Maldição Hereditária, agora o capítulo de número 8, A Maldição do Filho Bastardo. Nenhum bastardo entrará na Assembleia do Senhor, nem ainda a sua décima geração entrará nela. Eternômio 23, 2. Pessoas nascidas fora da aliança do casamento, como fruto de pecados e fornicação, dutério, incenso, prostituição e estupro, estão debaixo de um pacto de sangue com espírito de imoralidade. Perversão sexual e rejeição. Geralmente, essas pessoas estão debaixo de uma perseguição sexual. São propensas a um início de atividade sexual muito precoce, violência, problemas financeiros, problemas sentimentais e conjugais, etc. E tudo porque se encontram debaixo da ilegitimidade. No caso da maldição herdada, essas pessoas tendem a repetir o ciclo do pecado que gera o bastardo, pelo fato de terem nascido fora da aliança do casamento e com grandes possibilidades de repetir a maldição. Também gerando filhos fora da aliança do casamento. É grande o número de pessoas que temos atendido que estavam debaixo da maldição de bastardo. E muitas encontram dificuldade de terminar as coisas que começam. Sentem-se absolutamente rejeitadas. Não raro, não conseguem firmar os passos em uma igreja. E em muitos casos também geraram filhos fora da aliança do casamento. Há ainda casos de pessoas que depois de conceberem filhos fora da aliança do casamento e depois de se casarem, ainda assim não resolveram a questão espiritual. A maldição do filho bastardo precisa ser quebrada. Nas orações que se encontram mais adiante, estaremos disponibilizando um modelo de oração para a quebra desta maldição. Há questão de dois meses atrás, atendi uma irmã que falou que gostaria que o seu neto recebesse oração de quebra de maldição de bastardo. Ela havia concebido sua filha, a mãe deste menino, fora da aliança do casamento, que por sua vez também o concebeu fora da aliança do casamento. Esta criança apresentava problemas de comportamento, não conseguindo ficar longe da mãe ou da avó. Apresentando dificuldade em relacionamento com outras crianças de sua faixa etária. E também apresentava um semblante triste. Numa visita de oração que fiz junto com esta avó, ela me chamou para ir até a sua residência a fim de que eu orasse com a sua filha e seu neto, os quais estavam de mudança para outro país. Quando chegamos, perguntei à filha desta senhora se gostaria de receber uma oração por ela e por seu filho. E com sua concordância, e já tendo conhecimento do histórico daquela família, ministrei a oração da quebra da maldição de bastardo. Quebrando assim a maldição que estava sobre ela e sobre seu filho. Aleluia! Poucos dias depois, veio o testemunho, confirmando a visível transformação de comportamento da criança já dia seguinte à oração. Atualmente, eles residem em outro país e, por incrível que pareça, a facilidade daquele menino em se relacionar com as pessoas, mesmo sem ainda falar o idioma local, é magnífica. Isso aqui relato algo lá de 2009. Realmente Deus faz, basta que apliquemos da maneira certa. As ferramentas que Ele nos deu, toda a glória a Jesus Cristo. No capítulo Orações de quebra de maldição energitária, você encontrará a oração Quebra da maldição do filho bastardo, de autoria da pastora Leia Lask.